Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, Jardins Itália, logo aqui atrás do Jardins Verona, tá? Aqui na orla do Flamboyant, estamos apenas dois minutos aqui do Flamboyant, pra te mostrar essa mansão, tá? Um modelo duplex, com cinco suítes plenas, 443 metros de área construída, acabamento impecável, tá? Olha que fachada moderna, uma fachada atemporal, né? Paisagismo, paisagismo muito bonito por sinal. Com irrigação automática, tava aqui tirando as fotos, a irrigação subiu, molhou ali um pouquinho, como vocês podem ver. Tem algumas fotos também já com a irrigação funcionando, poço artesiano, tá? Como eu já falei, acabamento impecável, garagem pra seis veículos, tá? Três cobertos, três na rampa de acesso, você pode observar que ele caprichou bastante no paisagismo. Tem alguns vasos de planta lá em cima, tá vendo? Colocou pedra ali na frente, na fachada, pra implementar ainda mais. Todos os pontos pro luminotécnico já passado pra você, então se você quiser a iluminação básica, a gente faz. Mas se você quiser comer algo muito pessoal e acrescentar ainda mais do seu estilo, tá um quadro em branco aí pra você fazer. Conforme o seu gosto, a sua necessidade. Paisagismo muito bonito, muito bacana. Passarela de pedestre com revestimento em pedra, tá? Uma garagem bem ampla, como vocês podem ver. Vamos lá, deixa eu te mostrar um pouco mais da parte interna. E no final do vídeo eu vou te falar o preço, você fica aí atento, que eu vou te falar o preço daqui a pouco. Olha essa porta. A famosa porta vencida na vida aí com seis metros de altura, com fechadura eletrônica. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Olha isso. O living maravilhoso. Pessoal, esse living é confortável aí pra três. O living bem espaçoso, pessoal, pra três ambientes, como vocês podem observar. Olha os degraus da escada, revestida no crema marfim, com guarda-corpo de vidro. Olha o acabamento desse guarda-corpo. Eu vou te mostrar ali, só pra você ver o modelo da campainha que tem nesse imóvel aqui. Os degraus, modelo flutuante, você pode... Você tem a vista entre os degraus. Então ficou muito bacana. Porcelanato em vinte por um em vinte. Deixa eu fazer um 360 pra você entender. Então, se é uma sala de estar, ou um hall de entrada, você... É igual eu falei lá no início, um quadro branco pra você pintar conforme o seu gosto, né? Então, vamos lá. Sala de estar. Aqui você coloca uma mesa de jantar. Aqui seu home cinema. Espaço aí pra TV. Pode colocar um sofá bem grande pra ocupar essa parede inteira. Ponto para ar-condicionado lá. Aqui você faz um painel de TV. Elegante demais. Temos uma suíte aqui embaixo. Essa suíte pode ser revestida também pra um escritório. Mas... Tem a necessidade, às vezes, de ter uma suíte no térreo. Tá aí. Lavabo social. Olha que lavabo maravilhoso, gente. Na pintura aí nos cristais ornamentais. Olha essa pedra toda trabalhada. Ficou incrível. O imóvel já conta aí com aquecimento solar. Em todos os banheiros, na cozinha. Rica em esquadria de alumínio. Se você fizer igual eu fiz aqui, abrindo tudo, você integra esses ambientes, tá? Mais paisagismo. Pode ver que é bem rica em paisagismo. Aqui a sua cozinha, bem grande, bem espaçosa, uma cozinha independente. Aqui você pode brincar também, colocar armário aqui à vontade. Espaço aqui não falta. E também você abre aqui, ó, pra integrar com a cozinha. Caso você queira. A sua área de churrasco. Com forro de madeira, tá? Lá da cozinha você tem lavanderia, dispensa. Bem grande. Agora essa área de lazer ficou sensacional. Agora essa área de lazer ficou sensacional. E aqui ficou com o contraste aqui do paisagismo. Ficou lindo, né? Você pode colocar armário também embaixo, em cima. Pode colocar banquetas. Pode colocar uma mesa de jantar. Uma mesa de churrasco bem grande. E ele deixou um ponto aqui pra você colocar a sua TV também. Agora pensa você recebendo todos os seus convidados com essa qualidade aqui. É sucesso. Sucesso. Pessoal, são 578 metros de terreno. Tá? Olha que deck maravilhoso. Temos corredor de acesso lateral nas duas laterais do imóvel. Tá? Olha isso. Piscina na pastilha rústica. De alto padrão mesmo. Aquecida. Com ofuror. Deixa eu te mostrar aqui. Olha aí. Vou te mostrar a fachada secundária já já. Tem esse ofuror. Com os pontos de hidromassagem. Praia molhada. E aqui. Deve dar mais ou menos uns 5, 6 metros. De raia. Né? Pra você nadar. Mergulhar. Tem iluminação também. Olha essa fachada secundária. A gente ficou incrível. Todas as suítes tem varanda. Todas as suítes do pavimento superior tem varanda. O paisagens ficou muito rico. Que paisagens bonito. Que paisagens bonito. E aqui. Você viajando. Você não precisa preocupar. Porque tem a irrigação automática. Com poço artesiano e tudo mais. E o espaço de lote. Que é importantíssimo. Pra você que tem criança. Pra você que tem pet. Isso aqui é importantíssimo. Olha isso. Ponto de ducha aqui. E um banheiro social aqui. Banheiro mesmo. Com ponto de chuveiro. Ponto de ducha. Tá? Com nicho. Tá vendo? Tem a ducha fria. E a ducha desse banheiro aqui também. Tá? Vou chegar até o canto ali. E vou fazer um 360. Pra você entender sua área de lazer. Olha que espaço maravilhoso. Olha isso. Agora vamos comigo. Lá no pavimento superior. Deixa eu te mostrar um pouco. Dos quartos lá de cima. Olha a vista que você tem do living. Né? Por um outro ângulo. Então ali é o home cinema. Que eu já mostrei. Aqui você coloca uma mesa de jantar. Coloca mais algumas cadeiras. Daquelas mais chique. Né? A entrada principal ali. O lavabo social. Como eu já havia mostrado. A iluminação natural. Muito bacana. Porque é rica no vidro. Então. Você tem essa sensação de. De amplitude. Né? Bem arejado o imóvel. É um lance de escada. Tá? Um lance só de degrau reto. Então são linhas retas. Aqui em cima tem esse hall. Né? Hall íntimo. E aqui. Olha aqui. Aqui ele deixou. Um ponto de água. Caso você queira colocar um aparador. Um bebedouro. Quem tiver aqui. Você vai não precisar descer lá embaixo. Pra tomar água. Primeira suíte. Aqui do pavimento superior. Todas elas. Olha aí pessoal. Primeira suíte. Todas elas. Tão espaço aí. De você colocar o armário. Sem ocupar. A parte do quarto. Né? Todas elas. Com persianas automatizadas. E você tem acesso também. Às varandas. Tá? Com vista aí. Pra sua área de lazer. A vista que você tem do living. Aqui do pavimento superior. Tá? Aqui a segunda suíte. Segue o mesmo padrão. Só muda o lado. A terceira. Essa aqui eu vou te mostrar o banheiro. Porque as outras seguem. O mesmo padrão de acabamento. Tá? Com curva sobreposta. Nicho. Tá? Aqui ó. Persianas automatizadas. No controle remoto. Olha. Que varanda maravilhosa. Todas as suítes. Tem essa vista. Tem esse acesso. Aqui você tem a vista. Aqui pro seu jardim. Tá vendo? Piscinona. Um deck maravilhoso. Então. Um diferencial desse imóvel. Um dos diferenciais desse imóvel. É o terreno. Né? Sobrou bastante terreno. Você quase não tem. Quase não tem. Esse espaço de terreno. Em casa de condomínio. Então. O projeto. Muito bem executado. Tá? Só esperando você. Pra você. Mobiliar. E decorar. Conforme o seu gosto. E aqui. A suíte principal. Suíte master. Suíte de quem faz um pix. Olha o tamanho dessa suíte. Eu chego até o canto. Logo em eu mostro a varanda pra você. Olha que maravilha de suíte. Gigante. Ali você põe sua cama. Você faz um armário em L. Faz armário aqui também. Vai dar mais ou menos uns 7 metros de armário. Se quiser faz o painel de TV. Mas igual eu já citei lá no início. Um quadro em branco. Então você pinta e molda. Conforme o seu gosto. A sua necessidade. Olha que sala de banho maravilhosa. Olha isso. Duas cubas sobrepostas. Dois chuveiros com água quente. Tanto nas torneiras. Quanto no chuveiro. E uma jacuzzi. Pra você. Uma banheira aqui de imersão. Maravilhosa. Olha isso. Que lindo. E esse vestimento aqui. Eles brincaram aqui. E por sinal acertaram. Ficou muito bonito. Essa sala de banho. Ficou maravilhosa. A suíte aqui por um outro ângulo. Agora vem cá. Deixa eu te mostrar. Sua varanda. Olha que varanda mais top. Com os vasos de planta ali. Que enriquece. Olha só. Essa vista que você tem. A casa fica na parte alta aqui do condomínio. Tá? Olha isso. Pessoal. O imóvel tá pra venda. Tá disponível pra venda. Aqui nos Jardins de Itália. Aqui em Goiânia. Tá? São cinco suítes. 443 metros. Diária construída. 573 metros de terreno. O imóvel tá pra venda por 5 milhões e meio. Então.